Vamos pensar numa estratégia melhor. Eu não tenho sono. Eu posso fazer um agora. Ele vira de costas, será? Eu tenho que ir bem silenciosamente. Era isso. Ai, os ratos comeu ele. Tadinho. Tadinho. Meu Deus. Meu Deus. Esse botão que aperta. Baixa, baixa, baixa. Vamos ver o que? Eu não tenho tempo. Eu disse que não ia ter tempo. Mas... O que é isso? Você viu o que eles fazem para as pessoas? Nós temos que ir embora. Se a Inquisição nos levar... Que merda, né? Sai daí, corvinho. Eu tenho que fazer agora... Ah, não. Eu tenho uma pedra de fogo aqui. Eu não posso usar, não? Os ratos, os ratos. Acho que ali também deve ser para subir, né? Tem coisa para cá? Tem. Pega tudo. Hum. Maravilha Estão passando a mão em todas as coisas aqui Vamos ver Eu vou precisar desse pauzinho Não sei Será que eu vou descer aqui? Ai meu Deus Será que eu vou para lá? Para onde os mocinhos foram? Se eu for para onde eles foram Eu preciso me levantar Acender o fogo aqui Espero que dê tempo Aqui tem um negócio ali de luz Tem um negócio ali de luz aonde? Tem um negócio ali de luz aonde? Eu tinha visto um negócio de luz Está acabando o fogo Já era Morreu Gente, onde é que eu vi um negócio de luz? Tá, agora aqui a gente analisa Eu não sei se ali É uma janela Ou se é Porque eu passei para lá Porque eu passei para lá Onde os carinhas foram Não pareceu ser um caminho, né? Deixa eu descer aqui Tem que voltar tudo Meu Deus, a galinha Será que ele está doente? Será que ele está doente? Tadinha A carinha está com a doente do rato Lascou muito Ai, tem um cara morto Agora que eu vi Agora que eu vi o cara morto É, não, eu não quero essa pedra Não, eu quero pedra normal Gente, alguém ouviu Ele não vai vir aqui em cima não, né? Ele está vindo Não peguei tudo Lascou tudo Eita poxa Nossa Será que o moço aqui foi embora? Porque eu queria Pegar uma parada Que coisa que tinha aqui na casa Ela está com medo Não sei se vale a pena Voltar para pegar as paradas Sempre vale a pena Sempre vale a pena Ah, gente Coitada das pessoinhas Ah, meu Deus Um cateourinho Um cateouro, não Cateouro, não Cateouro, não Sou eu Acaba ali Estou levantando o pescoço Para olhar o cabo Em cima do negócio Tem uns ratos aqui Não sei como proceder Ah, não Lá vou eu Fazer o corpo cair ali Será que eu consigo Sem fazer barulho? Ai, meu Deus Caraca, velho Que agonia E agora Como proceder Eles já voltaram? É, só tinha esse caminho Eu acho que para o outro lado Não tinha o que fazer Ai, que agonia Ai, agora A gente usa A pedra de fogo E acende aqui Me olha aqui não, meu querido Volta lá Para o seu lugarzinho Foda que ele fica ali Se eu pular para lá Se eu pular para lá Ele me morde Quer dizer, o cara me pega ali Eu acho, né Se eu tentar atacar uma jarra Uma raja Ali na frente Será que dá bom? Ali da, as costa para cá Pior que tem rato ali, né Tem rato ali E Me lasquei Será que Se eu jogar um negócio Assim na cara dele Ah, mas isso aqui Elimina silenciosamente, né Onde você está, né Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Entendi A gente vai passar por debaixo de novo do trem Peguei o pau aqui, né? Não! Não! Não solta o pau! Tem hora, não era pra você soltar o pau Onde fica o pau mesmo? Esqueci, ah, tá ali Tá do meu lado o pau É aqui que a gente vai fazer isso, ó What's that under my... Oh, don't look Don't look I must stay true to my faith I must stay true to my faith Remember the scriptures I dig them I'd look Oh, no! Hum, aqui eu posso usar o negócio silencioso pra bater nele A gente vem aqui, ó, e usa o soninho Tá, tô com o soninho nele? Mas aí eu saio de perto dos ratos Ele tá morto? Ou ele tá só dormindo? Não sei Tô com medo Mas deixa eu sair daqui antes, né? Que ele acorde Vai que ele acorda, né? Verdade, minha querida, muito ruim, né? Passar lá nas pessoas, tudo comida de rato Será que eu tô safe? Eu posso andar de pé? Assim deve doer as costas, né? Andar assim Vamos perto Ai meu Deus, um cachorro Mas aí vamos ter que passar, minha querida Mas tá trancado, ó Não tem nem como a gente passar Ah, meu Deus, pessoas mortas O que é isso aqui? Ah, uma lanterna Pegaram isso Clever O Grande Inquisitor Não faz coisas por meio Como é que solta? Assim? Pegar ele Vai pegar a esquerda daqui Agora a gente aponta para o outro lado Opa Tá bom, né? E dá para passar Os ratos Raio de luz também pode abrir caminhos para os ratos Ou bloqueá-los Ok Lá para eu fazer melhorias aqui Será que a gente consegue melhorar alguma coisa? Bolsa Bolso Bolsa de munición Equipamentos Não Não consigo melhorar nada Droga Tudo bem Não Não Só deu tempo dele mandar um rei Tadinho Tá, eu acho que eu não preciso por ali Só estava para o cara roubar as pessoas, né? O corpo da pessoa Tem outro cara morto Onde é que tem a janela? Ah, ali Outro lado Ah, aqui Ah, tá É que eu tenho que pular, né? Tem que passar para cá Pular a janela Que isso? Magister The Episanguis Borrou um pouco sua maquiagem, moço Perfeito If I may be so bold We know it comes from those rats Episanguis vem dos ratos? What's it for? We call this odorous That is just one of the effects of the Episanguis When we mix it with sulfur But that's not what we are interested in So why don't we let our units use it, eh? It could It is too precious Each Episanguis Crystal must be kept for our project Particularly as In this form It has been the source of some How should I say? Vai tacar Vai tacar nos cara Deliver it to the Bastion That is enough for today Regretable accidents Imagine you spill some on your feet You have to do your patrol on your ass Eita, Mícia E agora? Eita, Mícia E agora? Ah, what's that? I need to see this They're gone Come on It's just a cemetery Ah, tadinha Ela tem medo de cemitérios Aqui não tem rato? Não, tem couro Oh, meu Deus Tem um negócio ali Espera aí Ah, não, 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 não Sobe Você tá aqui Usado em mim, cara Vamos Fazer com parcimune agora, né? O que que é isso? Peguei epi-sanguis? Então, isso é epi-sanguis Agora você pode criar odores Tá, mas como é que eu saio daqui? Odores Vou testar onde isso? Vou testar O que? Odores Atraem os ratos Para um ponto de impacto Para um breve período Mire suas superfícies Tire odores Para fazer com que os ratos Se movem Tá Ah, eu consigo sair daqui É isso mesmo Não dura muito Epi-sanguis Expande as melhorias Dos equipamentos da Mícia Eee Tinha um aqui Que eu podia coisar, né? O que faltava? Olha isso aqui A bolsa de munição Vamos melhorar ele Ah, eu preciso da bancada Para melhorar Uma bancada ali em cima Não tinha? Eu acho que eu não vou conseguir Não consigo abrir aqui o cemitério Não Vamos do cemitério Tério, tério, tério Era meia noite Noite, noite, noite E uma caveira Beira, beira, beira Vou tacar o negócio Ócio, ócio, ócio É sobre isso, ratos Tô ficando mais esperta que vocês É isso aí, ratos Tá, o chão O chão caiu É isso que ela disse O chão caiu Meu Deus, onde é que ela tá vendo todas essas coisas? Onde é que ela tá vendo todas essas coisas? Ah, tá, achei o carrinho Ah, onde é que eu acho mais epi-sangues? Eu consegui fazer o que com o carrinho? A gente pode tentar mandar todos eles pra lá E bloquear com a luz Por exemplo, aqui assim, ó Aí pega aqui Pronto É isso Bloqueamos Bloqueamos, só que sobrou uns aqui Aí o que a gente faz? Bagulhinho aqui de luminosa Taca neles Morreu tudo? Pronto, Amícia Já pensou Já pensou Só sobrou um ratinho ali Um ratinho só sobrou Mas eu não sei se ele é capaz de me morder, né? Olha lá, o ratinho que sobrou Será que ele é capaz de me morder? Uh, tem mais epi-sangues ali Ah, deu certo, minha querida É isso que importa É isso que importa, minha queridona Maravilha Maravilha Você vê? Você está fazendo isso Você está chegando lá